É uma merda! É agora! Segura, gente! Oh, 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 oh! É agora, filho! É agora! É agora! É agora! É agora! É muito alto essa porra! É muito alto essa porra! Ai, caralho! Não tem mais essa porra, né? Tá xingada! Vamos ver! Ai, caralho! 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 É, caralho! Caralho! Ok, vai cair! Vai! Caralho! 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 É, caralho! Caralho! Essa porra! Caralho, vai! Caralho! Ai, velho, meu Deus, essas merda, velho. Estou enjoado, velho. Merda. Ai! Estou tirando, meu irmão. Ai! Porra! Ai, droga, droga, para essa puxeta. Essa puxeta. Ai, negócio suado, caralho. Estou enjoado, velho. Aquela aqui é doidão, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Tem que ter um valeu. Olha ele, meu irmão. Caralho, velho. Olha lá, olha lá.